O Celinho sempre que vem aqui em casa pega um pirulito Da minha sacola ali Onde foi a quinta-feira da alegria Cheio de formiga Também ninguém pega isso Daqui ó Esse aqui é o pote da alegria Sempre tem doce aqui Tá indo embora já, nem filmei nada hoje Vou até filmar o Colírio da noite Hoje foi a quinta-feira Mais alegre De 2017 Porque o Celinho vendeu a placa dele E eu falei com o meu ídolo Teu ídolo? Meu ídolo Meu ídolo é o Justin Bele Não, um dois Um dois meus ídolos de infância Peraí, peraí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cara, tu bota a câmera na tua cara Não é assim Tem que ser malão Minha chave Acompanha ela ficar por a minha casa O Celinho vai embora agora Botando o celular pra vibrar Que não não é doido nem nada Esconde na barriga Aqui ó Na barriga, velho Se você um dia encontrar o Celinho E quiser roubar ele Ele bota na bunda o celular Vai embora Nossa senhora Nossa senhora Vai, Ninho Pega ele O Ninho hoje tá carinhoso com ele Até o sol Raiar Fala galera Hoje é sábado E me perdoem por eu não ter filmado nada ontem Mas não filmei Hoje é sábado A gente vai ali no mercado agora Comprou algumas coisas pra casa que tá faltando Tá ligado? São que horas? Ih, mas o Sr. Francisco Chega aí É É Mostrar pra vocês Como é que ficou aqui ó Eu tinha mostrado pra vocês ele botando os pisos Aí ele terminou ontem de colocar ó Colocou os pisos Agora só tem que botar o rejunte Tá vendo que tá o espaço preto? Aí tem que botar o rejunte no meio desse espacinho Pra ficar igual os outros assim ó Cinzinha no meio A gente vai lá no mercado agora Comprar algumas coisas pra casa que tá faltando Vem Ninho Vem Ninho Vem Ninho Vem Ninho Nossa, tá um solzão hoje Não tá muito quente não Tá um sol morno Vamos? Ah, tirar um pouco da linha Pergunta pra ela Não late Olha o encontro dos poodles Sai Não Vem Ninho Vem Ninho Vem Ninho Oi Catinha Tudo bem? Olha o Bruce ciumento Nossa, quem tá tá todo cagado Aqui é assim ó Sábado a gente acorda Tudo cagado Daqui a pouco eu vou tirar Deixa eu perguntar pra minha mãe se ela não quer alguma coisa do mercado Oi Sarah, como você está se sentindo hoje minha gata? Pizza no pão Wikibold não? Wikibold A marca é o Wikibold Cadê? Ah, não sei Aqui ó Adoro o Wikibold Você não viu que eu nunca bisnaguinho comprei o Wikibold? Do Scooby Doo? Se tiver a validade, calma aí menino Caraca, ver a validade o que? Tá cheio Trinta e um Trinta e uma? Uma semana ainda Deve estar trinta Trinta e um Aí, tá bom Tá bom Sete de abril Come isso aí Rapidinho Pô, você nem pode tirar o carrinho aqui da frente Tá vendo que eu tô rindo A mulher se mancou e tirou Que tipo de pessoa Igual os oito Não, vai ficar parado aqui no meio do caminho Vai pegando as outras coisas Ah, tem uma coisa que a gente não compra pizza Vocês gostam daquelas pizzas de... Tipo aquelas pizzas, né? Conjolada Caro O que? Trinta e dois reais O seu ovo de páscoa Comprou logo o seu ovo de páscoa Não, não quero ovo de páscoa sem esse ano não Não quer não? Tá muito caro Quero de colher Quero de colher De colher? Ovo de colher? Ó, a lasanha tá no próximo Uma unidade sai por 10 A segunda sai por 4 mil reais Dá a compra de duas unidades Você paga 14, sai por 7 cada uma Aí vale a pena Lasanha? É Pega aí, bolonhas Eu adoro Tudo é bolonhas Aqui, filho É o sugo Ai não, o sugo é horrível 4 queijos, não Nossa, tudo é o sugo Carne moída Não, vai Calma aí, calma aí Ó, presunto e... Tudo é o sugo, cara Não tem lasanha bolonhas Você é louco, tio Eu sou igual criança no mercado Toda hora eu me perco da paula Meu Deus do céu Vem Voltamos do mercado Encontrei 3 seguidores lá no mercado Na verdade foi uma seguidora Um beijo pra você Que sabe que me encontrou E você falou pra mim Que era do lado da alegria Legal Primeiro seguidor que eu encontro na rua Que fala Que era do lado da alegria Vem, Kiko Vem, filho Sai daí Se esmoca esse cantinho agora Vem Vamo lá pra Vovó almoçar Vem, filho Sai daí Eita Esponja velha, seu Francisco Amor Amor Tá comendo Tem uma esponja Achou Esquece Achou É pra lavar? Ah, tá Então Como eu tava falando pra vocês Eu encontrei dois Dois rapazes Dois homens Que me pararam no mercado Pedindo pra tirar uma foto minha Pra mostrar pra filha Que as filhas deles eram muito minhas fãs Então pra você aí Que o Seu pai chegou em casa E te mostrou a foto Um beijo pra você E seu pai é muito legal Os dois papais lá Que me encontraram Um beijo pra vocês Quer dizer E um abraço para os pais Vem, filho Ó aqui então Ó Vou pegar tua ração, hein Ó Vou pegar tua ração, hein, filho Aqui, ó Ih, vou pegar Ó Tô pegando a ração do Kiko Aí você vem Aí ele vem É porque quando a gente sai de casa A gente tem que fechar essa porta aqui Porque parece A gente Vocês sempre me veem eu saindo dali E fechando aquela porta, né Porque se deixar aberto Quando ele tá sozinho em casa Parece que ele faz xixi No sofá de sacanagem Tipo A Amy deixou sozinha em casa Beleza, então Aí vai lá e mija no Vai lá e mija no No sofá A gente tem que ficar escovando Dei banho nos meus au-au-s agora Dei banho na Sara Que já tá melhor Do da dorzinha de barriga Dei banho no Brew Aqui, os xampus estão até aqui Agora eu vou almoçar Na minha mamãe Um pernil Com batatas Certo? Chegaram Chegaram E olha quem chegou Avelita é dada Oi, Plim, Plim Acabaram de tomar banho São cheirosos Oi, Plim, Plim E vocês estão com a mesma roupa É o Fernando e o Miguel Não A blusa listradinha Camisa branca Ah, o bembo da listradinha Oi, criancinha Oi, neném O que você tá Qual a sua novidade? O que você tem falado? Quer água? Hum? Falada O que você tem falado? De novo Conta pras pessoas Abelha Cadê a abelha, Miguel? Eu tava fazendo abelha aqui Conta pras pessoas Você tá falando abelha agora? Abelha Abelha? Ficou louco Ficou louco Abelha, Miguel E como é que escova o dente? Tá aprendendo um monte de coisa assim Cara, ele adora escovar o dente Como que escova o dente? Hum? Hum? Escova o dente Como que escova o dente, cara? Hein, Guel? Vem cá Olha, o pão tava quentinho O cabelinho dele tá no olho Ó A criança Caraca, o tamanho da espinha, maluco Ai Escova o dente Escova o dente Escava? Tchik 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 Cadê o vídeo do Enderson? Aqui, ó Assinando aqui Pra você Mentalizar lá pra mim Eu assinar pra mim? Eu assinei Falei que o Fernando não O Miguel tá passando mal de rir com o vídeo do Enderson Nunes De novo, Miguel Aqui, Miguel Caraca, meu Esse vídeo, gente Tá no Instagram do Enderson Nunes Tá no Instagram também Ele postou no Instagram dele Tipo uma dancinha Divulgando o show Que ele ia fazer em Natal Caraca, a Ivana desbotou pro Miguel ver Agora ele toda hora Ele fica vendo Morre de rir, mano Não, nem tinha mandado pra ele Passou na minha timeline Aí ele escutou o barulho Aí ele ficou todo engraçado Aí ele começou a dançar É, abelhinha? Cadê a abelha? Como é que faz a ambulância? Bota numa A ambulância A roda de abraço? A roda de abraço? Olha lá Dá beijinho, papai Dá beijinho, papai Tá sambando? Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Laga, 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 laga Lá, laga, laga Vai, vai, vai Vamos, vamos Cheguei, cheguei Aí, eu quero ver Eu quero ver O poder Eu quero ver o poder de vocês no Instagram Vai lá no Instagram do Enderson agora Vai nesse vídeo aqui Nesse vídeo dele E comenta lá assim Marcando o Miguel O Miguel amou seu vídeo Todo mundo comentando isso no Instagram do Enderson O Enderson não vai entender nada Imagina 400 comentários, tudo igual Vocês marcam o Miguel Lá no vídeo do Enderson Miguel Antelo Real Tá aparecendo aí na tela E bota o Enderson O Miguel Antelo Real Mandou dizer que esse vídeo tá Bem maneiro Cheguei, cheguei Filma do celular da Manuel Pra gostar Enfim Vocês vão pra casa agora? Ai gente Esse Miguelzinho tá uma graça Maluco Tá uma graça Esse garoto Olha como é que vocês estão cheirosos Tomaram banho hoje Tá tão cheirosa Essa minha donzela E esse meu donzela E você é chique Você tomou banho no pet shop Você essa semana vai pro pet shop, né Talzinho O Tal é chique Tomou banho só no pet shop Porque aí passa secador Escova o pelo Como ele é pudom, né Pelo mais enrolado Então tem que tomar banho E tem que escovar Como os meus são labradores Que o pelo é mais lisinho Só você dar banho Não precisa escovar o pelo Como pelo é ralinho Entendeu? Ai, que sábado gostoso Ai, almocei agora há pouco Dei uma lombeirinha As perninhas estão Chegando tão tremendo De lombeirinha Sabe quando Tua perna fica fraca Assim, tremendo E você tem que botar ela Em cima de um travesseiro Pra dar uma relaxada Então é isso Bom Agora eu vou editar esse vídeo Que você tá vendo, gente Vou soltar E vou finalizar Mais um dia aí Mais um episódio aí Do VDC com a gente Esse episódio aí Teve algumas cenas aí Aleatórias De De ontem e ontem Ontem eu não filmei nada Hoje eu filmei um pouquinho Pra vocês Então Já vou finalizar o episódio Por agora, beleza? Então espero que vocês tenham gostado De mais um episódio da nossa vida Aqui estão aparecendo Os dois últimos do canal Se você não assistiu Um desses dois vídeos aqui Clica aí pra assistir Que também estão bem legais Certo? Se inscreve no canal Se você não é inscrito Clica aqui no botão vermelho Aqui embaixo Muita gente assiste os vídeos E não tá inscrito no canal É só você tá logado Na sua conta do YouTube E clicar aqui no botão vermelho Que você se inscreve no canal Rumo a 300 mil Beijos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí